Já Tive Muitos Amores Quando chego em Goiás, onde minha amada mora, o mundo fica mais lindo e a vida boa demais, a nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais, sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. No calor do corpo dela, eu queimo minha saudade, os beijos dela tem mel e a nossa felicidade, eu sou prisioneiro dela e não quero a liberdade. Eu faço o que ela quer, tudo que eu quero ela faz, a nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais, sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. Um dia sem ver meu bem, é um tormento sem fim, sei que ela também sofre, quando está longe de mim. Vale mais que um tesouro, um amor bonito assim, para sempre em seus braços, eu quero viver em paz, a nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais, sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. Amém. 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 de boi, eu fiz a comparação, comparei a minha vida com um velho carretão. O meu lamento é igual, o gemido de um cocão, que vai pelo chão do mundo, chorando na ingratidão. Carro de boi, que levou carga pesada, meu peito também carrega, saudade da minha amada. Saudade da minha amada, saudade da minha amada. As rodas do velho carro, deixaram marcas no chão, num passado bem distante, que hoje é recordação. Assim é a minha vida, nas marcas da ilusão, sou roda que ainda roda, na estrada solidão. Carro de boi, que levou carga pesada, meu peito também carrega, saudade da minha amada. Saudade da minha amada, saudade da minha amada. Carro de boi, não pode mais trabalhar, madeira velha e quebrada, não serve pra carrear. Carro de boi, que levou carga pesada, meu peito também carrega, saudade da minha amada. Carro de boi, que levou carga pesada, meu peito também carrega, saudade da minha amada. Saudade da minha amada, 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 saudade da minha amada. Cada vez que chega a hora de ir embora, você reclama Me chama de amorzinho, me faz carinho e me põe na cama O desejo pede bis e muito feliz, a gente se ama Por causa dessa mania, você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia, estou aqui quase uma semana Já tentei ficar distante, dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade, invadiu meu coração Quinze dias sem te ver, eu cheguei à conclusão E sem você sou um homem derramado na paixão Já existe um leva e traz que você faz o que quer de mim Eu já entrei no seu jogo, você põe fogo em meu estupim É você que me esquenta, a paixão aumenta e não tem mais fim Me prendo em seu feitiço, esqueço meu compromisso Eu posso até morrer disso, mas é gostoso viver assim Já tentei ficar distante, dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade, invadiu meu coração Quinze dias sem te ver, eu cheguei à conclusão E sem você sou um homem derramado na paixão E sem você sou um homem derramado na paixão Tão distante de você, eu sofro tanto agora Sua ausência é uma tortura, que me fere toda hora O coração em pedaços, chora aqui dentro do peito Para viver sem você, ele prefere morrer Pois me quer de qualquer jeito Mergulhado na saudade, cheio de infelicidade Pela sua piedade, eu clamo Volte e não demore mais, venha devolver minha paz Amor, não aguento mais, te amo Quando vai findando a tarde Que desce o manto da noite O chicote da paixão Aumenta mais seus ações As recordações torturam A minha mente cansada Mais uma vez posso ver Que a vida sem você Realmente não é nada Mergulhado na saudade, cheio de infelicidade Pela sua piedade, eu clamo Volte e não demore mais, venha devolver minha paz Amor, não aguento mais, te amo Amém Somente o meu silêncio Pode dizer o que é certo ou errado Porque um homem quando está apaixonado Geralmente nunca sabe o que diz Somente o meu silêncio Pode dizer que o nosso amor está em baixa E o que sinto aqui no peito não encaixa Em sua vida com a sua diretriz Somente o meu silêncio Pra suportar essa paixão que me sufoca Pois seu desprezo me maltrata e me provoca Destrói aos poucos a ilusão dos sonhos meus Somente o meu silêncio Pra conduzir a minha vida desse jeito Com muita mágoa e muita dor dentro do peito O meu silêncio vai dizer amor Adeus Somente o meu silêncio Pode falar que essa nossa convivência Não possa terminar em consequência Um desses casos onde não existe amor Somente o meu silêncio Pode cumprir com todas as suas exigências Que não podemos nem manter as aparências E até seu beijo é uma espécie de favor Somente o meu silêncio Pra suportar essa paixão que me sufoca Pois seu desprezo me maltrata e me provoca Destrói aos poucos a ilusão dos sonhos meus Somente o meu silêncio Pra conduzir a minha vida desse jeito Com muita mágoa e muita dor dentro do peito O meu silêncio vai dizer amor Adeus Adeus Quando eu escuto a chuva cair Sobre o telhado do meu quarto triste Lembra um amor que foi puro e lindo Mas em seu lugar só a mágoa existe Ela partiu numa noite chuvosa Não teve pena dos lamentos meus Partiu sozinha e me deixou chorando E por entre a chuva desaparecer A fria chuva no vento se espalha Ai na vidraça da minha janela Ai então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela Lembra os momentos de felicidade Que no passado com ela eu vivi Sinto no peito Sinto no peito o calor da saudade Relembrando a hora em que a perdi A chuva cai e o meu coração Também mergulha no mar de desgosto Enquanto a chuva cai molhando o chão O meu pranto cai molhando o meu rosto A fria chuva no vento se espalha Ai na vidraça da minha janela Ai então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela Ai então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela O avião decolou E o meu amor foi levando E eu sozinho estou no aeroporto chorando O avião decolou O avião decolou O avião decolou E o meu amor foi levando E eu sozinho estou no aeroporto chorando A gente mora Quando eu não vou ela vem para matar a saudade Mas quando chega o aeroporto chorando Que é preciso ir embora Nossos olhos Nossos olhos se orvalham Quando o avião decolou O avião decolou O avião decolou E o meu amor foi levando E eu sozinho estou no aeroporto chorando A gente mora A gente mora distante A gente mora distante Quanta infelicidade Quando eu não vou ela vem para matar a saudade Mas quando chega o momento Que é preciso ir embora Nossos olhos se orvalham Quando o avião decolou O avião Qualquer dia eu também vou Para matar essa paixão O avião Qualquer dia eu também vou Para matar essa paixão O avião O avião O avião O avião O avião Meu bem tem a cor do pecado Cabelos cor de carvão Olhos negros cor da noite Rábios cor da sedução No corpo tem o perfume Da paixão que embriaga Nosso desejo é um fogo Abranda, mas não apaga Sabendo o quanto me quer Idolatro essa mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente divino Nosso amor é sem limite É mais que amor profundo Sem mentira e falsidade É o maior do mundo Põe muito valor a vida Vivendo nos braços dela Ela vale mais que a vida Não quero a vida sem ela Sabendo o quanto me quer Idolatro essa mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente divino Isso é presente divino Percebi seu recado Recebi seu recado Coração magoado Coração magoado Por isso estou ligando Nesse encontro Nesse encontro marcado Sinto algo errado Entre nós Se passando Você ultimamente Você ultimamente Anda tão diferente Eu venho notando Até a sua voz Já não é mais a voz De quem está a mão Música Se for pra ouvir Se for pra ouvir da sua boca A palavra Adeus Prefiro aguiar Nosso encontro Para não te perder Não te perder Se for pra dizer Que não dá Que é pra te esquecer Não vai me ver chorar nesse ponto Não vai me ver sofrer Você ultimamente anda tão diferente Eu venho notando Até a sua voz já não é mais a voz De quem está amando Se for pra ouvir da sua boca a palavra Adeus Prefiro adiar nosso encontro Para não te perder Se for pra dizer que não dá Que é pra te esquecer Não vai me ver chorar nesse encontro Não vai me ver sofrer Se for pra ouvir da sua boca a palavra Adeus Prefiro adiar nosso encontro Para não te perder Se for pra dizer que não dá Que é pra te esquecer Não vai me ver chorar Se for pra dizer que não dá Se for pra dizer que não dá Se for pra dizer que não dá Pai de chamamé, nos braços de quem eu amo vou sentindo o seu calor Pai de chamamé, estou de bem com a vida, dançando com o meu amor Esse amor matogocense invadiu meu coração Canto e danço a noite inteira, é essa minha paixão Sou poeta da fronteira, amante da serenata Eu não fico sem cantar, porque a solidão me mata Pai de chamamé, nos braços de quem eu amo vou sentindo o seu calor Pai de chamamé, estou de bem com a vida, dançando com o meu amor Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho Se o amor é proibido, eu não faço muito emprego Gostar de mulher bonita, é minha filosofia Cantando este chamamé, não tem madrugada fria Falando este chamamé, não tem madrugada fria Pai de chamamé, não tem madrugada fria Pai de chamamé Pai de chamamé Todo dia em meu escritório Ela é a primeira a ligar Perguntando se está tudo bem E desejando outro dia feliz Ao ouvir sua voz deicada Coração quase sai pela boca No desejo desta paixão louca Um breve sussurro tudo me diz Manda um beijo ao se despedir Me deixando em estado de graça Eu me atiro tão firme ao trabalho Nem percebo o dia que passa Quando a noite vai se aproximando Vou sentindo uma grande ansiedade Na certeza que estarei amando Quem faz o meu mundo de felicidade Fim de noite que nos entregamos Outra vez acordo cedindo Tomo um banho e visto depressa Com muito cuidado pra não despertar Minha deusa do amor que descansa Pra de noite me encher de carinho Porém sei que dali a pouquinho Nem antes das nove Ela vai me ligar Manda um beijo ao se despedir Me deixando em estado de graça Eu me atiro tão firme ao trabalho Nem percebo o dia que passa Quando a noite vai se aproximando Vou sentindo uma grande ansiedade A certeza que estarei amando Quem faz o meu mundo de felicidade Vento que sopra constante Nesta noite e nesta noite fria Leve para bem distante Meu grito de dor Retire do meu peito triste Esta agonia Não deixe nesta madrugada Eu morrer de amor E peço o vento mensageiro Que transmita a ela A dor de ser piedade Está me torturando Leve a força da saudade Até sua janela E diga que a ausência dela Está me matando As vezes enxergo miragens Pela noite adentro E ouço vozes perdidas Murmurar constantes E penso que é a resposta E penso que é a resposta Que me traz o vento Falando do meu grande amor A dor que está distante A dor que está distante E peço o vento mensageiro Que transmita a ela A dor que sem piedade Está me torturando Leve a força da saudade Leve a força da saudade Até sua janela E diga que a ausência dela Está me matando O copieiro faz o corpo E o homem faz o ralo A enxada faz a cova E o cabo faz o calo A madrugada bonita Quem faz é o cantar do galo Quem faz o sino gemer É a pancada do badalo Quem judiou do meu povo Eu vi cair do cavalo Na academia de letras Grandes homens lá estão Dentro dessa academia Eu quero cantar um dia O pagode do montão Quem anda com Deus na frente Não tem receio do diabo Encontrei um cascavel Um bicho peço e ente bravo Da serpente venenosa E lisa igual fiado Pra por dentro desta viola Tirei seu riso do rabo A montanha da tristeza No pagode é que eu desabo Na academia de letras Grandes homens lá estão Dentro dessa academia Eu quero cantar um dia O pagode do rodão O pagode é uma lação Tem nome de corta-vento Lá na raia vira um raio Corre mais que o pensamento Nas cordas da minha viola Fiz a rédea com talento Sou um jovem do grotão Meu nome é pedra noventa Na raia da cantoria Meu pagode arrebenta Na academia de letras Grandes homens lá estão Dentro dessa academia Eu quero cantar um dia O pagode do rodão Estou morando no recanto de sertão Onde a civilização Não sabe que existe Moro num grande coração Da natureza Onde o céu tem mais beleza E o galo canta triste Aonde eu moro Minha luz é um amplião E a negra escuridão É a lua que ilumina O simples rancho Sempre foi minha mansão É de leia meu fogão E minha água vem da mina Minha piscina é o simples ribeirão E a minha televisão É um lindo amanhecer O meu tesouro O meu tesouro É um cavalo Tordilho E o meu ouro É o brilho E o luar Vem me trazer As dependências Do meu rancho De sapé Minha arma É a fé Que protege Os dias meus Minha riqueza Sempre foi Minha saúde E a minha grande virtude É a fé Que eu tenho em Deus O meu transporte Ainda é um carro de boi Que tantas vezes foi Lindo tema de canção Onde os poetas Misturaram com saudade Esse carro de verdade Em simples recordação Mas para o homem do mundo Civilizado Sou ainda um atrasado Sem cultura e sem valor Pois neste rico paraíso de verdade Para ter felicidade Não precisa ser doutor Neste lugar feliz Nasci Neste lugar feliz Sempre vivi Parece até que Deus Também nasceu aqui Minha viola pagodeira Minha fonte de poesia Rainha das madrugadas E noites de cantoria Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola que eu conteio Tem as dez cordas de aço Onde tem som de viola E um cantador no compasso Alegria permanente Tristeza não tem espaço Igual os dez mandamentos Da escritura sagrada A beleza do ponteio É por Deus Abençoada É nos pés do catireiro No verbo do repentista É no verso do poeta E na ginga do sambista Vem no sangue do caboclo A beleza da canção É a fé do nosso povo Bandeira da tradição Minha viola pagodeira Minha viola pagodeira Minha oitava maravilha Tendo você nos meus braços Minha estrela eu sei que brilha Encostada no meu peito Derrubo qualquer barreira Defendendo as raízes Desta terra brasileira Eu entrei na terra Pluta Dei o sangue Dei a vida Lá no chão Joguei semente Na mesa Virou comida Eu vesti com roupa verde A terra velha Esquecida Com a força De um leão Derramei Suor no chão Lutando pela nação Da balança Colorida O governo O governo incentivou Eu na terra investia Maquinário financiado Trabalhando noite e dia Eu trabalhava dobrado O juro também crescia Meu compromisso subindo Valor da safra caindo Não estava conseguindo Pagar o que eu devia Eu deitava e não dormia Me deu saudade Me deu saudade Da enxada Com ela eu comprava tudo E ela não foi financiada Lá no banco Infelizmente Estou devendo até o pescoço Pra poder comer na janta Preciso vender o almoço Levaram filé mignon Eu fiquei roendo o osso Sei que o plano deu certinho Pros homens do colarim Estou sem terra e sem caminho Aqui no fundo Aqui no fundo do poço Me chamam de caloteiro Também de mal pagador O agente financeiro Quantas vezes me cobrou Eu nunca fui desonesto Sempre fui trabalhador Meu drama é verdadeiro É grande meu desespero Eu posso não ter dinheiro Mas caloteiro eu não sou Eu nunca fui desonesto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto